No estado, que tem um dos maiores orçamentos do país e o desafio de organizar os próximos Jogos Olímpicos, as eleições municipais mexem com a rotina dos moradores. A disputa eleitoral no Rio de Janeiro é um dos destaques de hoje da série Eleições. No dia 7 de outubro, quase 11 milhões e 900 mil eleitores vão às urnas no Rio de Janeiro. Valorizar o voto é dar a ele a quem merece. Ver a ficha, a pregressa dele, fazer uma boa análise. 370 candidatos disputam as prefeituras dos 92 municípios do estado. Em 10 cidades, onde existem mais de 200 mil eleitores, pode acontecer segundo turno no dia 28 de outubro, caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. São elas, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti, Campos dos Goitacazes, Belfor Roxo, Petrópolis e Volta Redonda. Oito candidatos disputam a prefeitura da capital. Antônio Carlos Silva, do PCO, Aspásia Camargo, do PV, Ciro Garcia, do PSTU, Eduardo Paes, que tenta a reeleição pelo PMDB, Fernando Siqueira, do PPL, Marcelo Freixo, do PSOL, Otávio Leite, do PSDB e Rodrigo Maia, do DEM. Mais de 20 mil candidatos concorrem às 1.197 vagas de vereador em todo o estado. Nós vamos cumprir o nosso papel de transformar a eleição numa grande festa democrática, onde todo mundo vai poder votar livremente. O estado do Rio tem a segunda maior economia do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Seu produto interno bruto, segundo o IBGE, é de aproximadamente 354 bilhões de reais, um número bem significativo. Para se ter uma ideia, esse valor é maior que o alcançado pelo Chile, um país que tem um bom desempenho econômico na América do Sul. A indústria do petróleo, que só no ano passado distribuiu 6 bilhões e 400 milhões de reais em royalties para 82 municípios do estado, é a principal responsável pelo desenvolvimento do Rio. O Rio que vinha de um momento de desindustrialização, perda inclusive de setores de serviços para São Paulo, para outros estados, está tendo um ressurgimento importante da economia. O estado é o campeão em recursos federais, destinados principalmente para a preparação da capital para sediar a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016.